Final de semana e a partir de agora se segura, senta no sofá que você é meu convidado, tá começando Geração, se liga hein! Bem, tá pintando agora um documentário Samba no Acre, Roda e Outras Histórias e você curte agora o Melhor do Samba. E aí, gosta de samba? Olha, eu tô no Tardezinha e é o seguinte, tá rolando um documentário Samba do Acre, Umas Rodas e Outras Histórias. É, tá rolando um documentário Samba no Acre, Umas Rodas de Samba e Outras Histórias, que é um documentário feito pelo nosso amigo Augusto Diniz, que conta um pouquinho dessa história atual e falando também um pouquinho de antigamente da história do samba do Acre. Bem resumido, porque são só 15 minutinhos, a história do samba no Acre é grande. Como é que surgiu a história do samba aqui, Bruno? Cara, vem de muito tempo, vem do nosso mestre da Costa. Qual a importância do da Costa para o samba? O da Costa é importantíssimo, o da Costa é o nosso pilar do samba. Ele foi o primeiro negro que gravou um CD de samba na região norte, só para você ter ideia. Gravou CDs falando do nosso cotidiano, não falando de samba parecido com o carioca, com o paulista. Ele fez samba falando do Acre, fez samba falando do catraheiro. Catraheiro que nós não temos mais. É, do seringueiro, da Praça, a Praça de Castro. Então, o da Costa é o nosso pilar do samba. O Paulinho da Viola, quando esteve aqui na inauguração do Teatrão de 1990, o da Costa cantou com ele. Então, o da Costa é o nosso pilar. Mas antes do da Costa já tinha samba, quando o Acre era território, né, que devia ao Rio de Janeiro satisfações, né, quando era território. Então, vinha muita gente do exército, do Rio, da Marinha, do Rio para cá. E o Rio de Janeiro, como tem samba há muito tempo, então foi juntando isso no samba. O desaparecimento da escola de samba, aquela queda do carnaval, o samba perdeu muito? Perdeu, com certeza. Agora tá voltando os blocos carnavalescos, né, eu acho que já tem 4 ou 5 anos que tem. Os desfiles novamente dos blocos, sempre lotado. E aí volta tudo de novo, volta a ter compositor, volta a ter criança que vai pro bloco tocar um tamborinho, um chocalho. Então volta, mas perde, porque o Acre, por exemplo, já foi o maior carnaval da região norte. Verdade, isso é verdade. Entendeu? Carnaval de escola é de samba. Dá um exemplo de um bom samba pra gente ouvir. Ah, falando do da Costa, cantar o samba do da Costa. Fala. Ô rapaz, ô sapo, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Essa mulher, pouco a pouco, vai acabar com você. Ô rapaz, quem te viu e quem te vê, de tão acabado, ninguém mais conhece você. Estou me sentindo nesse rapaz. Bruno, agora é o seguinte, qual a diferença do samba pro pagode? Caramba, tem até o meme do Zeca, né? É. Que ele não sabe explicar muito bem. É bem difícil explicar, mas na verdade o pagode não é um gênero musical, nunca foi um gênero musical. O pagode é a reunião de sambistas, reunião de, por exemplo, se tiver um monte de forrozeiro fazendo um forró naquela roda, aquilo é um pagode. É tipo uma gíria então, é um pagode, uma galera se reunindo. No dicionário, o pagode é templo pagão. E na verdade, pagode é festa. Quando você tem vários sambistas numa mesa de samba, numa roda de samba, tocando samba, aquilo é um pagode. Agora, quem que aparece aí? No documentário do documentário. Pô, aparece aí. Tem eu, tem o Anderson Ligucci, o meu grande amigo Anderson Ligucci. A gente fala do Da Costa, fala do Sérgio Souto. E é muito legal que também o documentário, ele mostra um pouquinho do cotidiano dos sambistas. Tem o nosso amigo Romini, que ele entrevistou, mostrou um pouquinho do cotidiano dele. Tem o nosso grande mestre Patoá, que é um pilar da Mangabeira, que é um lugar dos gás... A Mangabeira é uma rua, que é aquela rua ali, do Campo do Vasco ali, que termina na antiga... Começou tudo ali então? Mais ou menos? Em vários lugares teve samba no Acre, mas a Mangabeira é um ponto de samba ali. Agora, Bruno, por que que o Acre, a gente não vê o samba explodir aqui? O samba é meio escondidinho, você estava me contando, e se arrebenta na noite, canta em vários locais. E é toda noite lotado. Toda noite lotado, assim. Todos os cantos que tem samba aqui, por exemplo, hoje aqui, que a gente está aqui, deve estar acontecendo cinco sambas na cidade, todos lotados. Mas é porque eu acho que o samba é muito raiz, assim. Mas está começando, já está começando a explodir na cidade, as rodas de samba. Tanto é que eu estou te falando, tem vários lugares já. Devagarinho a gente vai tomando o lugar que merece. Onde vocês estão se apresentando? O Liguti faz aqui todo sábado, a gente está no Tardezinha. Você faz uma roda de samba na cidade inteira também, né? Tem essa parada aí. O Liguti toca aqui no Tardezinha, todo sábado. Eu tenho um projeto que é o Casa de Bamba, que acontece toda primeira sexta do mês no Casarão. E a gente toca com fraria, no passo, vários cantos. É só estar seguindo a gente nas redes sociais, que sempre tem a programação de onde a gente está tocando. De onde a gente está tocando. Desses cantores de samba, quem você curte? Quem você acha que o cara é gente boa, dá um carimbo lá de... o cara é bom? Paulinho da Viola. Grande mestre, Paulinho da Viola. Para mim, o maior cantor de samba da história é o João Nogueira, que felizmente já faleceu. Mas temos Paulinho da Viola, Zeca Pagodinho, Martinho da Vila, Arlindo Cruz, turma toda. Chegou o Ligutão. Liguti, meu, primeiro parabéns, cara. Valeu. Pelo que vocês estão fazendo, pelo samba, bicho. Pois é. O samba é resgate. E a gente, seguindo essa linha, a gente também aqui no Acre tem feito essa história. Escrevendo o futuro sem esquecer do nosso passado. Isso aqui é bacana. E que história bonita. Como é que vocês conseguiram resgatar essa galera, a pegada antiga? Então, esse resgate, na verdade, é um resgate da nossa história, das nossas referências. Fazer esse caminho para o documentário, na verdade, foi retomar tudo que a gente viveu desde criança. E com essas referências, a gente conseguiu o material necessário para documentar. Há quanto tempo vocês estão no samba já? Ah, eu? Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Eu sou mais velho que o Liguti, um pouquinho. Mas a gente começou praticamente junto. Já está dedando a idade do Liguti. Mais um pouquinho só. A gente começou praticamente junto, lá na Mangabeira, que é o lugar que... Mangabeira, que é onde quase tudo aconteceu ali. É. A minha história particular aconteceu toda lá. Que eu nasci e me criei naquela rua onde tinha os sambas. E a minha referência é toda de lá. Então, a minha história do samba é de lá. Vamos levar um aí? Dar uma palhinha? Vou pedir para ficar no meio dos dois. Vamos lá. É com vocês. Tá legal. Eu aceito o argumento. Ei, saudade. Mas não me altere o samba tanto assim. Olha que a rapaziada está sentindo a falta de um cavaco, de um pandeiro e de um tamborim. Bom demais. Agora é o seguinte. Essa moçada jovem gosta do samba? Gosta. A gente se considera jovem, né? E tem uma turma grande. Inclusive, nas nossas rodas de samba que nós fazemos, a maioria do público é um público jovem. A gente estava comentando que depois que o Sesta Neu chegou, o samba deu aquela encolhidinha. O samba no Brasil está forte? Na verdade, sempre esteve, né? A gente tem um... É pouco divulgado o samba. É, isso. O samba, na verdade, é uma identidade cultural. Então, ele... Ele... Por ser uma identidade, ele nunca vai morrer. Né? Ele fica em gueto, mas quando ele explode, explode com uma nova... Hoje nós temos uma nova geração do samba muito forte que tem levado o samba a todos os lugares do Brasil. Então, o samba é forte e é resistência. Eu perguntei para o Bruno qual a importância do da Costa no samba. Eu queria que você falasse para mim de outras pessoas que fizeram o samba naquela época, em 1967, 80, que começaram essa revolução do samba. Ah, nós temos o da Costa, é a maior referência, mas nós temos a turma da Mangabeira, seu Chico Codó, seu Francisco Salles Guerra, que é um dos primeiros cavaquinistas do Acre. Então, a gente aprendeu muito com essa turma. São pessoas que não chegaram a gravar CDs, mas que têm uma importância e a nossa memória lembra dessa turma toda do meu pai também, que fez história dessa época. Enfim, uma infinidade de sambistas bons do nosso estado. Eu tenho uma pergunta que eu tenho certeza, estou até arrepiado, que vocês jamais imaginaram que eu fosse perguntar. Tem mulher acriana no samba, bicho? Tem, tem. Tem grupo, inclusive, tem as moças do samba. Sério? Que é um grupo só de mulheres, tem a Najara. Você está falando uma mulherada antiga, não estou falando nova, não. Não, mas elas já têm mais de cinco anos de estrada, são novas. E tem um repertório de samba de raiz, muito maneiro. Porque existia aquele preconceito no começo, de mulher no samba? Existia. Na verdade, o samba, ele acompanha toda a história da cultura brasileira, né? Então, essa cultura machista, patriarcal, o samba também absorveu. E aos poucos, com esse movimento feminista, ele vem ganhando espaço e no samba também. Mas que é a importância das mulheres no samba, por exemplo? O samba começou na década de 10, por exemplo, tinha a tia Ciata. E os sambas eram feitos na casa dela, no fundo do quintal da casa dela. Que é uma tia baiana, que veio para o Rio de Janeiro e trouxe toda a cultura ali do samba, daquilo que ela ouvia na infância, na Bahia, para o Rio de Janeiro. Então, o samba ali, Donga, João da Baiana, Pixinguinha. O primeiro samba gravado em 1917, a letra, a música, saiu da casa dela, da tia Ciata. O bom é que o samba é patrimônio nosso. Cultural. Cultural. Todo nosso. Para fechar esse bate-papo aqui, vamos gravar só um pedacinho de mais uma música. Vamos lá. E convida o pessoal para que não assistiu ainda, para correr atrás, para assistir esse documentário. Está disponível no YouTube. Samba no Acre, umas histórias e outras rodas. Pode conferir que você vai gostar. Então, vamos fechar o bate-papo. Espero que você tenha curtido com samba de qualidade. E aí, você que está sentado curtindo Geração, a gente sai agora para um pequeno intervalo, mas eu prometo que a gente volta daqui a pouquinho, hein? E aí, você que está sentado curtindo Geração, a gente sai agora para um pequeno intervalo,